Saudações, senhores. Começou os Jogos Olímpicos de 2024, sediados esse ano na França. E uma espécie de ritual humano, onde é celebrado a força, a velocidade, a maestria, a habilidade, começou lá no século XIX, com sua primeira edição moderna em Atenas, na Grécia. Hoje, acabou sendo protagonizado não pelo feito dos artistas marciais, acrobatas, velocistas, stronglifters, mas pela sua abertura, que retratou o quadro da Santa Ceia de Jesus, substituindo apóstolos por símbolos LGBTs, drag queens, trans, corpos diversos, a mulher com sobrepeso, a artista trans, a negra, a lésbica, enfim. E logo na França, que tem dado sinais de colapso social, devido não só à crise do choque cultural das migrações, mas também das eleições consecutivas ganhas pela extrema esquerda, que assumiu o poder, uma coalizão contra os conservadores de lá, assumindo esse ano o poder sobre, novamente, o nome de Emmanuel Macron, presidente de lá. E esse foi o trecho que talvez mais tenha viralizado da Olimpíada. Simulando a Santa Ceia, em um tom ali de deboche, trocando apóstolos pela patrulha LGBT, diversidade de cores, de vestes, de orientações sexuais, enfim, né. Bastou um pouco disso para a lá mais conservadora da internet começar a conversar, discutir, como assim, como ousam, etc. Mas eu vou dizer um negócio, às vezes o seu inimigo é o teu maior catequista. Eu vou voltar nesse assunto no final do nosso vídeo aqui. Mas antes, devido a esse uoquismo escancarado, a lacração escancarada, a subversão dos valores escancarados, inclusive ataque à fé cristã escancarado, acabaram resgatando um pouco das cerimônias de abertura do passado. Acompanha comigo algumas. Essa aqui foi a da Grécia há 20 anos atrás. E dá para ver um apelo à beleza, às esculturas clássicas, aos corpos forjados ali para a aptidão física, simulando aqueles jarros gregos e ilustrações com batalhas, lutas, guerras, beleza, arte, tudo ali estruturado de modo a remeter um passado histórico grandioso, trazer o espírito grande que é a competição dentro de um contexto esportivo como esse. Como caímos disso para aquilo que foi mostrado há pouco na nossa análise de hoje. Inclusive, essa foi a de Beijing, para você ver que até mesmo em países orientais, com uma tradição diferenciada, ainda assim respeitam a tradição colocando elementos culturais do seu país, mas colocando também um respeito mútuo de um esporte global e mundial que visa exaltar o ápice de cada atleta e de cada cultura esportiva. Então, até mesmo um país que muitos criticariam devido ao seu regime autocrata e etc. Bom, quando cedia às Olimpíadas, respeita a tradição ocidental mais do que o próprio, um dos próprios países fundadores do Ocidente, de muitas tradições no Ocidente, que é a França. O que a França se tornou. Mais outro trecho. Em 1992, o mestre em arquearia acendendo a tocha olímpica no único disparo. Vendo a importância que damos ao simbolismo do fogo que só se apaga no último dia de competição. E fomos daquilo, da tocha sendo acesa por um atleta, para a tocha sendo passada para uma artista drag. É isso. Esse aqui, essa cena, simboliza bastante do que representa um certo deboche em um mundo cínico, onde as tradições são jogadas de escanteio em prol de ideologias e uma suposta diversidade que mais mancha um histórico de vitórias e de glória, escrachando a tal da queda do Ocidente. Inclusive, falando e escrachando, eu acabei publicando um texto no Instagram. Inclusive, se não segue lá, projeto conselho no Instagram. Dizendo o seguinte. Fãs ou haters, o progressismo se tornou brega e autoindulgente. Pura caricatura. Até para ofender a fé alheia com competência, é preciso classe e inteligência, certo tom sarcástico e cínico na linguagem. Mas até nisso falham. Então, assistindo a essa tentativa de deboche aos conservadores e à masculinidade, é muito capaz do espectador desavisado acabar reforçando a sua fé justamente para antagonizar com esse show de horrores. E não o contrário. O extremismo progressista é a nova fábrica de cristãos. O que eu já falei aqui. O movimento cultural extremo acaba sofrendo da ação, da lei da ação e reação. Acaba surgindo um fenômeno tão potente, mas de força contrária. Que é a galera olhando para isso e entendendo. Cara, eu não me enxergo ali. Esse não é o ápice da forma humana, da habilidade humana, do poder humano de escalar, correr, levantar, subir, lutar. Eu não quero isso. Se isso é o que o mundo moderno é, eu quero o oposto disso. Qual é o oposto disso? Tudo aquilo que foi construído dentro da tal civilização cristã romana. E acaba então esses elementos tradicionais voltando em alguns jovens que começam a tentar antagonizar a isso tudo. Aí você quer que eu seja o desconstruído, o homem que tem um gênero fluido, sem identidade, debochado em relação à fé? Então eu vou fazer justamente o efeito contrário. Tanto que dizem que a próxima geração, que é a geração alfa, que é a pós-Z, será uma das mais conservadoras. Porque já estão imersos nessa cultura woke tão extrema que vão tentar se refugiar em elementos da tradição para se manter de pé. Inclusive, na cena da Santa Ceia, além das pessoas LGBT, trans, etc., havia ali dentro, dos apóstolos simulados, uma criança. Eu não vou falar mais nada. Só vou deixar essa informação aqui. Mas tem um texto do Vitor Salles, professor de filosofia, que eu sigo no Instagram, gosto de acompanhar o conteúdo dele, e ele comenta algo muito interessante. Colocar pessoas trans, gays e lésbicas na Santa Ceia revela que a identidade desse movimento não é autônoma, mas se reafirma negativamente contra o cristianismo, que odeia sem conseguir superar, que imita por rivalidade e ressentimento, já que parece incapaz de criar seus próprios símbolos fundadores. Essa religião invertida e subvertida se baseia no espírito diabólico de negação, sacrilégio e iconoclastia, que é a destruição de símbolos, que visa a destruir os valores sagrados da fé cristã, sobretudo o amor de Cristo que deu a vida pela sua esposa à igreja. Ou seja, a ideia é que o ouquismo, como não consegue sustentar por si mesmo, ele só consegue se validar, e essa aqui é a pílula para fechar o dia de hoje, só consegue se validar corrompendo, ou tentando corromper o bem. Tolkien fala muito isso na obra de Sio de Zanesnia, o mal não cria nada, ele apenas corrompe aquilo que é bom. Senhores, compartilha essa mensagem aqui, esses nossos comparativos e análises, certo? Vou ficando por aqui. Coloca a sua opinião aqui embaixo. A Europa caiu. Ricardo Tomé falando, escrevendo pelo Conselho. Até mais. Virou contra a cultura simplesmente ser homem. É brincadeira.